E olha, agora a gente tem uma dica cultural pra você que está de férias e é da região de Sorocaba. É uma exposição da cultura pop dos anos 80. Tem vários tipos de objetos, brinquedos, jogos, videogames, eletrônicos, discos. Olha, muita coisa bacana e que dá pro público interagir, inclusive, olha só. Quem dá as boas-vindas aos anos 80 é ele, o Jason. Mas o terror daquela década não está sozinho, não. Freddy Krueger o acompanha. Esse é só o começo do que te espera nessa exposição. Lá dentro, mais bonecos trazem lembranças dessa época. Calma, lembranças mais tranquilas. Quem viveu a infância ou a juventude nos anos 80, entrar num lugar como esse é um furacão de emoções. Dá uma olhada nesta pasta de papel de cartas. Nos anos 80, eu tinha uma pasta como essa. Todas as meninas nos anos 80 colecionavam o papel de carta. Também tem outros itens aqui que remetem às lembranças da gente. Dá uma olhadinha nesse jogo. Esse aqui é o chamado Resta 1. Era um jogo difícil, viu? E olha, até a caixinha, até o desenho, eu me lembro. Porque a gente brincou muito com esse joguinho. Tinha um outro jogo também que a gente gostava bastante, que era esse daqui. Era bem diferente para os anos 80 e era muito divertido também. Tem vários outros itens aqui que valem a pena ser vistos. Agora eu quero falar um pouquinho de música. Escuta só essa música que está tocando, que é de um filme muito famoso. Para escutar música, na minha casa, na época, a gente tinha esse daqui, olha, muito parecido. É um gravador e a gente colocava fita. Essas fitas, né? Aqui, olha, para justamente ouvir música. No 3 em 1, disco de vinil. Apenas uma das 600 peças expostas aqui. Tem a Barça, uma espécie de pai do Google. E o primeiro computador fabricado no Brasil. O curador da exposição garante que 90% do acervo estão em perfeito funcionamento. Geralmente, quando chega alguma doação, às vezes não está funcionando. E para a gente é um prazer muito grande fazer voltar a funcionar. Tanto para a pessoa que doou ver aquilo funcionando depois, quanto para quem vem visitar e ver aquilo lá, talvez. Então, hora de tirar a prova. Olha só, um dos jogos mais famosos da década de 80. E funcionando. Geralmente, soltam um grito, assim, lá do meio, antes de chegar. É Atari! Já vem correndo aqui. Sentam, saem empurrando todo mundo aqui para poder jogar. E acabou. Fica aqui. Aqui nesse espaço, é possível brincar com todos os jogos. E a interatividade aguça ainda mais as lembranças. Eu nasci em 79, mas faz parte da minha infância. Meu irmão mais velho aqui, ele está até comprovando aqui porque tudo que tem aqui, a gente tinha, né? Teve realmente. Esse brinquedo que você teve, que você estava jogando? Eu acabei de falar para ele aqui, eu estava até ensinando ela aqui, ela já foi bem já. Você tinha uma pula macaco. Você põe o macaquinho ali, aperta. Era a graça de tudo, né? Cada um tinha o seu macaco, quem pusesse mais macaco, ganhava. A Helena tem 5 anos e estava acompanhada do tio de 31. E ficou encantada com o pula pirata. Muito legal. Esta aqui é quantas horas? Ah, eu acho que eu já estou aqui há uma hora e pouquinho, mas se deixar ela ficar mais. Você também, né? É, vou aproveitando, né? Vou fingindo que é para ela e é para mim, né? E é isso mesmo, Wanderson. Muito adulto vai aproveitar, viu? E tem tempo. A exposição vai até o dia 31 desse mês. O ingresso é pago, mas os visitantes podem voltar quantas vezes quiserem. Uma boa ideia para quem quer relembrar essa época boa, que deixou lembranças tão especiais. Isso mesmo, eu lembrei de vários aí. Essa exposição fica em um shopping na Avenida Isoraida Max Pérez, 401, nos autos do Campolim.